O Brasil tinha tudo para estar bombando, está tudo a favor do Brasil. É preço de commodities, é liquidez no mundo. Infelizmente, a política que está acontecendo está prejudicando. Você vai lá fora hoje, você fala Brasil, ninguém quer ouvir falar do Brasil. Quando podia ser o melhor momento do Brasil. É um negócio inacreditável não ter aproveitado a alta do preço de commodities, a liquidez que tem no mundo. Antes, você falou que ganhou um bilhão. Um bilhão em 80 era uma grande... Hoje virou feijãozinho, trilhão e não sei o quê. Esse perdeu trilhões, esse ganhou bilhões. Hoje, o Brasil tinha tudo para estar explodindo. Estamos perdendo mais uma década, mais uma... Estamos perdendo uma chance única, porque... Não estou muito otimista sobre o Brasil, porque estou vendo a parte fiscal, estou vendo as eleições. Aí, para você chegar na eleição, você está com popularidade baixa. Aí, você pode usar tudo que você tem de possibilidade. Só olhando a eleição, é o país que se ferra. Então, não estou otimista sobre 2022. Estou achando muito complicado o quadro. Espero que esteja errado, porque eu adoro o Brasil. Estou aqui porque eu escolhi. Apesar de tudo que fizeram comigo, gosto do Brasil. Estou aqui, acredito no Brasil. Espero que os políticos abrem os olhos e... E fazem a coisa certa. Mas, se você me pergunta, Nadia, você está otimista? Não estou, estou pessimista.